Fala galera, tudo beleza? Alessantana falando aqui com vocês. Bom, vídeo rapidinho aqui, quero passar só pra anunciar aqui pra vocês que em maio vai tá rolando meu primeiro grupo de estudos. É um grupo com vagas limitadas no WhatsApp, tá? E o tema desse primeiro grupo vai ser improvisação. Vamos dizer, improvisação 1. Os temas que eu vou abordar, deixa eu ler aqui pra vocês, vai ser... 1. Pentatônica, nível 1, mais uma pegada blues, rock, pop, né? 1. Pentatônica, nível 2, aplicado aos modos. 1. Pentatônica, nível 3, uma pegada mais outside. 4. Arpejos, nível 1, também uma pegada mais pop. 2. Arpejos, nível 2, também os arpejos aplicados aos modos. 2. Arpejos, nível 3, com uma pegada mais outside, né? Que vai tendendo pra uma linguagem mais jazzística, né? E a aula que fecha seria a harmonização de padrões melódicos, que seria ali uma maneira de conectar uma coisa à outra, né? Então seriam 6 aulas onde a gente estuda elementos separados. E uma última aula onde eu sugiro maneiras pra gente conectar esses raciocínios musicais. Beleza? Bom, então vão ser 7 aulas ao vivo. O link vai ser disponibilizado só pra galera que está nesse grupo no WhatsApp. E essa galera também vai poder me mandar dúvidas ao vivo, tanto pelo WhatsApp quanto pelo próprio chat da live, né? Detalhe, essa live não será aberta, não será pública pra todo mundo, tá? Eu vou fazer um link privado aqui, um link não listado, né? E jogar ele lá dentro desse grupo do WhatsApp, beleza? E só a galera do WhatsApp vai ter como assistir. Em cada aula eu vou estar sugerindo exercícios e vocês vão poder mandar pra mim como vocês estão desempenhando esses exercícios, tá? Vou disponibilizar algumas backing tracks aí pra vocês poderem fazer os experimentos de vocês a partir do conteúdo das aulas. E aí vocês podem me enviar tanto em vídeo quanto em áudio, tá? Pra eu estar auxiliando vocês, tá? Avaliando esse conteúdo aí. Então se liga, serão 7 aulas ao vivo, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma aula por dia. E eu vou ficar mais duas semanas dando suporte pra galera, olhando os exercícios, né? Vendo como cada um entendeu. Por causa disso as vagas são limitadas, né? Se entrar mil pessoas eu não tenho condição de dar suporte pra todo mundo. Então é um grupo reduzido, beleza? E por essas três semanas de aula, de suporte, de acompanhamento, tudo, eu vou estar pedindo 150 reais, beleza? Dessa vez eu não vou estar vendendo esse material através de nenhuma plataforma, né? Então o pagamento precisa ser por PIX. Então se você quiser participar, você adiciona o WhatsApp 3497149644. Então anota a data de 9 a 15 de maio. Eu vou estar oferecendo 7 aulas ao vivo pra vocês. Uma segunda, outra terça, outra quarta, outra quinta, sexta, sábado e domingo. E vou ficar mais duas semanas lá disponível com a galera conversando a respeito do conteúdo dessas aulas, tirando dúvidas, vendo os exercícios, etc, etc. Se vocês se interessarem, é só entrar em contato pelo WhatsApp 3497149644, beleza? E aí lá pelo WhatsApp eu te dou as instruções de como proceder com o pagamento, via PIX, etc. Beleza? Então é isso daí. Um abraço pra todo mundo.